Eu chamo-me Fernanda Botelho, trabalho com plantas medicinais, escrevo livros sobre o assunto, escrevo agendas, escrevo livros infantis e contemplo-as e vivo com elas e sou muito feliz ao pé das minhas plantas. Minhas é como quem diz, porque eu gosto muito de as partilhar com os outros e é isso que estou a fazer aqui por meio deste vídeo. Portanto, isto é um alecrim que por acaso não está com muito bom aspecto, porque tem muita sombra. Os alecrins não gostam de muita sombra e aqui este meu jardim, no verão, como tenho muitas árvores num espaço pequeno, tenho demasiada sombra para os alecrins. Mas pronto, aqui está, cheira bem, quem me dera que os pudessem cheirar, porque cheira muito bem. Este é um especial que é de flor branca, é um alecrim de flor branca. Temos um autóctono na Serra da Arrábida, de flor branca, na natureza, não sei lá que se encontra, e tenho aqui no meu jardim. Normalmente as flores do alecrim são roxo, azulado. As abelhas adoram, as brancas, as roxas, as ervas aromáticas, todas são grandes aliadas das abelhas. Quanto às propriedades medicinais do alecrim, é a grande planta da memória, da concentração, do foco. Quando queremos fazer alguma coisa em que precisemos de estar muito focados, muito centrados, com a memória muito afinada, a grande planta é o alecrim. Podem cheirá-lo, podem tomar uma infusão, é bom para a circulação, é bom contra a queda do cabelo, é um grande anti-inflamatório também, é um bom desinfetante de feridas, o óleo essencial é maravilhoso, eu gosto muito do óleo de alfazema e anda sempre comigo e o alecrim também. Por exemplo, se virem uma pessoa desmaiada na rua, se alguém tiver uma quebra de tensão, podem apanhar um raminho de alecrim ou sacar do vosso frasquinho de alecrim e dar-lhe a cheirar, é um reavivante de tudo, portanto ele acorda-nos, faz-nos sentir acordados. Depois, na culinária é só usar a imaginação, vai muito bem com batata doce, com abóbora, com arroz, e hoje é no que vocês quiserem, o alecrim funciona muito bem, aliás, muita gente só conhece o alecrim associado à culinária e não tanto aos usos medicinais. Uma única contra-indicação é para os hipertensos. Se a pessoa for hipertensa, não deve tomar muito alecrim, muito é três chávenas ao dia, todos os dias, se tomar uma de vez em quando não é isso que lhe vai fazer mal, mas é tomar com algum cuidado se for hipertenso. E é o alecrim que está associado ao sol. Antigamente, associava-se sempre as plantas medicinais a um astro. Quando se começou a estudar as plantas, elas estavam muito associadas, muito ligadas à astrologia e o alecrim era a planta do sol. É ainda a planta do sol, adora sol, é luminosa, torna-nos seres mais luminosos ainda, muito presentes e abertos, abertos ao mundo, abertos à luz, abertos ao sol. É o alecrim. Música 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 Música